salve galera sejam todos muito bem vindos a mais um vídeo esse vai ser um vídeo um pouco diferente você pode ver que eu já tô segurando a câmera essa câmera que deve pesar sei lá uns 15 quilos meu braço tá ficando trincado já e nesse vídeo vou falar um pouco sobre o meu setup esse super escritório que eu tenho aqui em casa dentro do meu quarto e eu vou mostrar um pouco também dos softwares que utilizo qual configuração de hardware qual os equipamentos que eu utilizo também isso para ajudar vocês ou talvez incentivar vocês a também começar a compartilhar conhecimento eu acho isso muito importante né você não precisa ser um expert você não precisa sei lá ser um sênior na sua área para você começar a compartilhar conhecimento se você tem um conhecimento e uma outra pessoa não tem esse conhecimento vocês podem trocar informação então eu convido vocês a começar a produzir conteúdo tem muitos de vocês que têm mais conhecimento que eu que vocês podem produzir conteúdos de outras áreas também vocês podem fazer vídeo produto pode fazer um post ou se você não quer montar nada você pode também fazer um post por linkedin ou essas ferramentas que possibilitam a interação com outras pessoas também beleza então vamos dar uma olhadinha aí no que eu tenho aqui no meu escritório começando pela bancada que então nós temos o carregador da câmera eu tenho um tripé que eu paguei sei lá uns 50 reais se alguém quiser eu posso passar o modelo o link do mercado livre posso deixar aqui na descrição mas é um tripé bem simples é o que eu utilizo para gravar a gente simplesmente prende com essa parte aqui rosqueia na mesa e tal e coloca o microfone aqui na ponta isso aqui é um pop filter que serve para não dar aqueles aqueles estouros no microfone o microfone ele é um c1u da behringer tá é um ótimo microfone deve custar uns 300 400 reais é um microfone digamos de entrada mas o som é ótimo é aqui tem o microfone da razer quase não utilizo aqui está o monstro né o que é realmente importante esse computador aqui eu montei totalmente manual tá eu comprei todas as peças separadas na cabum e montei manualmente a única coisa que eu fiz errado na verdade foi pegar esse gabinete que ele não é muito grande e eu não acabei não medindo tamanho claro que coube normal mas faltou um pouco de espaço então aqui dentro nós temos um AMD Ryzen 2700x nós temos uma gtx 1070 ti nós temos uma placa mãe que eu não lembro modelo mas eu posso colocar na descrição uma fonte de 750 watts da gigabyte ou da Corsair não lembro agora de core também nós temos um SSD NVMe com uma taxa de leitura um pouco maior do que a normal nós temos 16 giga de memória você vai se perguntar pô Matheus para que tanto hardware né esse hardware aqui eu uso para fazer estudos para fazer virtualizações às vezes eu tenho que subir 6 5 máquinas em um laboratório só então para mim é muito útil né sendo que eu também sou instrutor gravo os vídeos aqui para o youtube então precisa de uma máquina boa também para editar vídeos e tudo mais tá isso aqui cara é a melhor invenção do mundo para o pobre entendeu se tu é pobre que nem eu isso aqui é ótimo isso aqui é um case que você coloca um HD de notebook então eu tinha um HD de notebook de um tera sobrando e eu fiz ele um HD externo então você coloca dentro do case ele vira um HD externo isso aqui é ótimo tá ótimo aqui atrás tem o meu cable management que eu não vou mostrar né tem uma plantinha que ótima planta sempre bom ter uma planta no quarto que libera uns gases muito loucos aí respiração e você fica mais produtivo então confie aqui nós temos a nossa xícara da Linux Foundation que eu já mostrei um dos vídeos com as canetinhas aqui para fazer anotações aqui tudo que eu tô estudando então aqui nós temos um livro de redes que eu até já mostrei no Instagram um ótimo livro com abordagem top-down então começa pela camada de aplicação e vai descendo aqui tem uma agenda nessa agenda que eu tô fazendo as minhas anotações de rede depois eu vou mostrar como é que eu faço as minhas anotações em outros vídeos aqui ó como eu vou anotando aqui num estilo um pouco diferente né aqui tem um caderno onde eu tava estudando complexidade de algoritmos tem vários cálculos muito loucos aqui aqui um livro de programação onde eu tava estudando complexidade de algoritmos por aqui e tem diversos outros assuntos estrutura de dados e tal é um ótimo livro aqui tem um livro livro de caristenia né eu gosto de praticar caristenia em vez de praticar exercício tipo academia e tal então aqui tem um guia com vários exercícios de mobilidade flexibilidade exercício de força e é um hobby né é sempre bom ler outras coisas ao mesmo tempo aqui nós temos o teclado da habit é um teclado mecânico um sweet brown é um teclado bem bom para quem tá começando ou não quer gastar muito ele é um teclado menor então não tem o teclado numérico aqui isso faz com que ele seja ocupe menos espaço na mesa ó muito top eu vou deixar na descrição o modelo mas é um habit kb 435l mouse logitech m280 ótimo mouse custo benefício é muito bom a pegada dele o mouse pad da hiperex aqui ó isso aqui é excelente cara é muito conforto garrafinha de água óbvio não pode faltar suporte monitor porque eu tenho quase 1.90 então suporte tem que ter para não ficar com aquela coluna desgraçada aqui nós temos o tux vai focar ou não vai focar não vai focar aqui nós temos um darumá por cunhinho aqui que é um darumá mas é de uma de uma tradição chinesa o john snow né que eu soubesse que até aquele final merda não ia comprar um do john snow mas tudo bem aqui o monitorzinho mesmo monitor do diolinux tá é um monitor lg gamer que eu posso deixar na descrição também fundo top devops webcam é uma logitech c920 eu acho é aquela que é com 1080p ótima webcam e aqui tem um no break para quando dá merda porque aqui na minha cidade é meio tenso as quedas de luz então eu tenho um só para tipo não desligar tudo e ferrar alguma coisa roteadorzinho da vivo ali ó baita merda e aqui em cima olha só quem não tem uma coisinha de bala de maconha de amsterdam risqueiro da guinness lembranças da irlanda quando fui para a irlanda copinho de shot da irlanda isso aqui foi quando eu fui na fisley 2017 ou 2016 que é a feira internacional de software livre pendrivezinho padrão sempre precisa né isso aqui lembrança de um colega que eu ganhei também do texas aqui alguns livros que eu já li então aqui tem livros de empreendedorismo de marketing de outras coisas de sprint por exemplo tem livros aqui de cyber liability engineer relacionado a devops aqui tem alguns livros também de python shell script aqui tem dois livros que ainda não li mas estou para ler ferramentas do titãs e guia do investidor aqui tem uma merda que não tem uma merda no quarto né aqui é uma bola de futebol americano gosto de futebol americano torço pro greenway packer se alguém torce aí pra algum outro time comenta aí pra eu saber aqui um livro fodástico e lendário que eu comprei na irlanda por 4 euros ou 5 euros tem todas as histórias do lord of the rings aqui em inglês obviamente né sempre bom treinar em inglês tem uma cerveja garrafa de água e um buslider que eu trouxe da disney lá na irlanda né na verdade era uma loja da disney não é disney mesmo tá e essa cadeira que eu comprei na e cadeiras tá e na verdade a primeira cadeira que eles mandaram ela começou a baixar então eu mandei e-mail e eles me mandaram outra é uma ótima cadeira essa aí e basicamente esse é o meu setup galera aqui onde acontece toda a mágica né e é claro que não pode faltar o gran finale eu uso livre ó ó a corzinha corzinha amarelo cara é muito bom trabalhar com isso aqui e abaladinha abaladinha e é isso aí galera esse é o meu simples setup então vamos ver um pouco sobre os softwares que eu utilizo que talvez seja mais do interesse de vocês beleza então corta aí pra parte prática bom galera eu vou mostrar pra vocês agora tudo que eu utilizo pra fazer os meus vídeos tá basicamente começando pelo meu setup né como eu falei eu tenho um monitor ultrawide tá eu vou deixar um modelo aqui na descrição que eu não lembro agora mas se você tiver interesse é o mesmo do diolinux esse monitor ele tem uma resolução muito alta que é 2566 ou alguma coisa assim por 1080 então ele é bem largo tá dessa forma se eu gravasse nessa resolução primeira coisa que aconteceria você não conseguiria olhar na resolução que você tá olhando agora ele ficaria achatado tá porque ficaria muito largo então a primeira coisa que eu faço nesse caso é filmar em 1080 então eu vou aqui no monitor e troco a resolução e coloco em 1080 tá esse é a primeira trick que eu utilizo pra ficar na resolução boa pra vocês pra mim não tá boa mas pra vocês tá boa segunda coisa tá o software que eu utilizo pra fazer a gravação dos vídeos é o obs studio que é esse software aqui ó faz a captura de áudio e tal então tanto o vídeo como o áudio eu gravo aqui ele é um software muito completo tem post lá no meu blog se você procurar é um dos melhores softwares open source inclusive você pode fazer streaming né junto com a tweet utilizando esse software muita gente utiliza ele e ele é totalmente open source então é um programa excelente tá se você quiser gravar vídeos vai reto nesse software que com certeza ele vai te ajudar para a questão da webcam se você pressionar ctrl alt e a seta para o lado ele muda de espaço de trabalho tá eu não sei se você está conseguindo ver aí mas basicamente hoje eu tô utilizando o g uvc view que é um outro programinha tá é para gravar webcam então ajusta aqui o tamanho da webcam que eu quero e tal e eu gravo ela separada então ele grava um outro vídeo pra mim se você entrar aqui g uvc view ele é um outro programinha então tanto o vídeo do desktop com áudio eu utiliza utilizo o obs quando eu vou utilizar a webcam eu utilizo o g uvc view grava os dois ao mesmo tempo tá eu já vi casos inclusive uma dica do jonathan do jo linux que é gravar o áudio separado utilizando o alda city tá eu já tentei fazer isso mas eu não consegui por algum motivo provavelmente que eu sou o idiota né é que certamente dá pra fazer mas eu não consegui fazer às vezes ele gravava não gravava o áudio então eu perdi a todo o vídeo que não gravou o áudio eu falei cara chega eu vou gravo no obs studio mesmo depois eu só dou uma ajeitadinha um tapinha no áudio ali tá gravando esses vídeos tá eles vêm aqui pra minha pasta de vídeos eu coloco os dois pra vir aqui pra ir editando então aqui já tá os dois que tá gravando agora tá eu tenho alguns templates aqui de vídeos os vídeos que eu já fiz e pra editar os vídeos eu utilizo o famoso cadê em live tá você tem muita coisa que dá pra fazer com ele apesar dele ser meio bugado ou meu pc bugado mas os dois sistemas que eu tive as vezes quando eu tava trabalhando ele simplesmente fechava ele crachava por algum motivo e aí uma sorte que tinha como recuperar né às vezes a gente não faz o auto save mas tem como recuperar ah Matheus porque você não utiliza o da vinci resolve né que é um baita software um ótimo software é basicamente porque tem que ficar convertendo o vídeo né eu não sei se isso ainda acontece eu acredito que sim mas tem que ficar convertendo o vídeo para um formato específico que é o único que ele aceita e cara eu não tenho tempo para ficar convertendo o vídeo né apesar de que eu ganho tempo de renderização mas eu não tenho muita paciência para ficar fazendo isso então eu utilizo cadê em live tá todo mundo gostando é claro que dá para melhorar muito inclusive quando da vinci resolver aceitar todos os formatos mas com toda certeza eu vou migrar para o da vinci resolve tá mas por enquanto eu não acho que é necessário fazer esse tipo de coisa segunda coisa tá quando eu gravo um vídeo eu sempre ajeito o áudio utilizando o audacity realmente faço eu pego um vídeo então vou colocar aqui ó numa outra aba então vou aqui em vídeos vão pegar algum vídeo aleatório aqui ó deve ter o do cento s por exemplo esse vídeo aqui eu gravei no pc ó eu arrasto esse vídeo para cá ele importar ele importa o vídeo aqui a gente consegue ver a soundbars na o que que eu faço eu dou um control a e já coloco aqui em a cadê normalizar deve ter aqui ó geralmente acontece ele aumenta são bars ó então ele fica com mais volume só que automaticamente fica com um pouco de chiado não sei se dá para escutar mas enfim o que eu faço eu tento pegar o maior tempo em que eu fico sem falar que é esse tempo aqui e eu seleciono só a parte que eu não que eu estou mudo ó que é a parte onde dá o ruído então eu vou aqui efeitos redução de ruído obter o perfil então ele capta aquele perfil eu dou um control a e vou aqui em repetir redução de ruído então ele aplica redução ó você vai ver que a soundbars elas diminuem ó ficou bem mais pequeno depois eu só exporto e lá no cadê live eu excluo áudio normal do vídeo e coloco esse áudio no lugar tá a introdução eu já tenho um vídeo separado já tem um mp4 com a introdução do canal que inclusive eu queria fazer outra se tiver alguém para me indicar já comenta aí eu queria mudar um pouco a essa parte do canal e as capas também eu faço todas utilizando gimp eu não sabia nada de gimp quando eu comecei as capas que eu fiz lá do void de outros sistemas eram horríveis né e eu comecei a aprender comecei a analisar outros tipos de capas comecei a achar algumas fontes legais comecei a combinar estudar um pouquinho dedicava um pouco do meu tempo porque eu simplesmente fazia as capas né então eu dediquei um pouco do meu tempo para estudar sobre isso eu simplesmente vem aqui e tal coloca o tamanho que é 1920x1080 arrasto as minhas fotos aqui eu tenho algumas fotos prontas para fazer as capas às vezes eu não utilizo fotos aí eu defino na hora que eu vou fazer na hora que vem a criatividade eu começo a rabiscar tipo assim ah pega isso aqui daí eu coloco um gradiente aqui coloco uma outra coisa embaixo e vou fazendo esse tipo de coisa tá é bem tranquilo na verdade se vocês quiserem eu até posso fazer um vídeo sobre o básico do gimp tipo assim como se virar o famoso survival guide tipo assim cortar uma imagem colocar um fundo uma borda mudar as fontes colocar uma sombra na fonte fazer degradê colocar transparência todas as coisas que eu utilizo que são básicas né que hoje eu já faço automático mas no começo era difícil encontrar essa informação o trabalho o trabalho mesmo era encontrar essa informação né e aprender mas assim é um software complexo porque tem muita funcionalidade mas assim você estudando e dedicando um pouquinho do seu tempo para aprender eu tenho certeza que vai valer a pena tá então eu faço outro convite para vocês que é participe mais da nossa comunidade tentem compartilhar um pouco mais de conhecimento né talvez façam alguns posts no linkedin ou outras ferramentas para compartilhar conhecimento vamos incentivar essa questão da da comunidade né hoje se eu tenho conhecimento em linux foi porque eu aprendi muito com a comunidade e eu tento retribuir isso dessa forma passando conhecimento aqui pra vocês tá e fora isso não tem mais nada eu simplesmente pego o vídeo subo no youtube é coloca capa faça as descrições do vídeo coloca aquelas aqueles ajustes finais e era isso tá então são softwares todos open source todo canal ele é produzido com softwares open source né inclusive é interessante falar aqui do sistema que eu uso que é um debian buster né ele tá usando a interface cinema você pode ver aqui embaixo a loguinha do debian e eu fiz algumas mudanças coloquei alguns temas que eu acho que o tema vamos ver se mostra que papiros são os ícones adapta noco nocto é isso aí e basicamente é isso tá eu tenho também alguns vídeos com chroma key que aquele fundo verde que vocês viram que eu mudei eu coloco uma transparência isso eu faço no cadern live também para remover o fundo é para melhorar mais eu sei que tá um pouco bugado mas para melhorar mais eu preciso de outros tipos de iluminação e bom basicamente é isso pessoal espero que vocês tenham gostado desse vídeo se vocês gostaram desse vídeo comentem aí comentem talvez alguma sugestão de vídeo que eu posso fazer com esse tipo de software talvez alguma coisa básica que vocês querem aprender óbvio que eu não sou nenhum profissional não estudei nada para isso é só pesquisa no youtube e tal não tenho nenhuma um conhecimento de produção de vídeo de produção de áudio meu negócio é terminal e isso aí eu faço porque eu realmente gosto de fazer e porque eu quero compartilhar conhecimento tá então muito obrigado um abraço e valeu tchau